Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal. Olha só gente, eu me encontro aqui no Altas Horas, aqui em Santa Cruz de Capibara, em Pernambuco. E eu vim revelar para vocês mais um fabricante, que até diz, aqui tem uma entrega super garantida, super confiável, amigos, já são parceiros de canal, você vai comprar direto com o fabricante. E aqui eu estou com a nossa amiga Liziana, bom dia. Bom dia. Ô amiga, você faz envio para todo o Brasil, né? Sim, por excursões. Olha que benção, gente, por excursões, transportadora, vans, tudo garantido. Olha que bom, vindo aqui para o Modo 100, você está fazendo a entrega? Sim, a gente está aqui localizado na Rua C, Box 117, ficamos ao lado do estacionamento. Do Altas Horas, né amiga? Isso sim. Muito fácil de chegar até eles, a gente vai passar aqui para vocês uma referência, Mochão, que é bem fácilzinho para quem está vindo aqui no Altas Horas. Ele ficou bem em frente aqui ao estacionamento, né? Sim, bem fácil a localização. Estamos na Rua C, bem certinho, se você chegar aqui, na Rua 17, você dá uma dobradinha da terceira rua, temos localizado logo o segundo box. Olha que bom, gente, então para quem está vindo e vem fazer uma visita, ela entrega a partir de quantas peças? A partir de 10 peças. A partir de 10 peças, ela já faz o envio. E o pessoal pode escolher modelinhos? Sim, tem uns bermudas masculinas e também tem uns saias evangélicas. Olha que bom, gente, ela trabalha também com o segmento, modo evangélico, com lindas saias, olha que maravilha. Linda ela, jeans com light, ela tem vários modelinhos, né? Temos sim. Tem esse modelinho, que era um modelinho vazê, né? Olha que linda, maravilhosa. Tem esse outro modelinho também, que é um modelinho mais básico, mas está bem, muito lindo, ó, com fida assim, com detalhes de pérolas, muito linda. Jeans com light. Quantos por cento de light, amiga, saias? Ela tem acho que 2, 3 por cento de light, porque ela tem bastante elasticidade, né? Vamos mostrar aqui, que ela tem vários outros modelinhos. Pode vir aqui pra perto pra gente mostrar, né, amiga? Temos agora o Natal, que está bem alto, a cor vermelha, temos o branco também. Ai, que linda, amiga. E esse modelinho aqui, ó, gente, está perfeito. Olha só. Esse modelinho, como é que se chama esse modelinho, amiga? Ele é um modelinho que aqui na frente, ele tem um babadinho menor, né? É, o estilo de sereia. Porque atrás ele fica com o babadinho maior, como vocês estão vendo, e aqui o babadinho menor. E ele é muito linda, gente. E temos o bolsinho embutido. Bolsinho embutido, olha que linda. E bastante elasticidade, gente, maravilhosa. Olha só isso, ó. Com bastante elasticidade. Ela está muito linda, esse modelinho, com detalhes de pedra. E ela tem mais variedades de saias. Ela vai ter esse outro modelinho aqui, que já é um modelinho longo, né? Isso. Olha que linda ela. Com bolsos na lateral, dois botões pra detalhar. Olha que linda. Muito fofurice. E ela tem que tamanhos? Essa daqui, ela veste do 36 ao 48. Do 36 até um 48. Ela vai ter saias a partir de quanto? Temos saias a partir de R$48,00 no atacado. E de R$58,00, que são essas mais longas. Olha que linda, gente. Tá maravilhoso. E o bom, porque aqui tem bastante opções de modelinhos na hora de fazer seus compras, né? Sim, toda semana também nós temos novidade. Essas são as novidades dessa semana. Mas toda semana a gente tá postando no nosso Instagram as novidades. Olha que maravilha. A gente tem pra vocês acompanhar bastante aqui entregando a loja, que eu vou deixar pra vocês no finalzinho aqui do vídeo, tá bom? Ela vai ter esse outro modelinho também, que ela já é em cores, né amiga? Isso. Olha que linda, gente. Vamos fazer aqui mais de perto pra gente mostrar essas peças. Esse acabamento que é perfeito. Olha só essas costuras, gente. Vamos focar aqui bem de pertinho. Olha só as costuras muito bem feitas, bem trabalhadas. Ela vai ter esses bolsinhos embutidos, né? Isso, com detalhezinho também de reatas, que dá pra você colocar um cintozinho, dá pra montar vários looks. Vai ter esse modelinho aqui atrás, ela fica com zipe, vai ter botões, etiquetinha bem trabalhada, dourada. Linda, gente, esse modelinho de saia. E ela já é o tamanho longo, né? Sim, esse é o tamanho longo. E são uma ótima opção agora também pra gente usar. Ela já pode usar com você, ó. Já tá combinando com o sapo do tênizinho. Fica um modelo bem casual e você diversificar. Com salto. Com salto. Você que escolhe o acessório que vai querer combinar. Fazer bastante looks, né amiga? E vai ter mais modelinhos, gente, aqui pra vocês. Olha esse outro modelo. Eu amei esse modelo. Tá linda, amiga. Esse modelinho aqui, ele percorre, né? Esses botãozinhos na frente. Tem esse cordãozinho, olha. Que você usa como cintinho. Como cintinho. E deixa você bem elegante. Bem linda, olha. Com essa pala aqui. Vamos mostrar aqui de pertinho. Pro pessoal ver. Olha só essa pala arredondada. Que valoriza bastante, né amiga? Isso, que é a pala curvada, né? Que dá um levante e dá um desenhado bem... Com certeza. Legal. Deixou você muito linda. Veste perfeitamente. E ela também vai ter que numeração. Essa também. Todas as peças a gente tem. Do 36 ao 48. Olha que maravilha, gente. Do 36 ao 48. E aí vários modelinhos, né? A gente deixando... Nós separamos essas peças aqui... Isso, que são os modelos dessa semana. Mas sabendo que toda semana a gente tem novidade. Qualquer coisa, pede o catálogo pelo nosso WhatsApp. Que a gente envia os modelos e o cliente faz o pedido. Olha que maravilha, gente. Aqui é perfeito. Certo? A partir das 10 peças que você pode pedir, você pode diversificar. Entendeu? Você pode fazer os pedidos das 10, mas você pode escolher qual modelo você vai querer... Para completar as 10 peças para você fazer o seu pedido. E eu estou aqui pessoalmente. Vamos ver aqui de perto esse outro modelinho. Eu estou aqui pegando a mercadoria. Vem com a mercadoria dela. É maravilhosa. Essa elasticidade, gente. Veste super bem. Vem bastante, né amiga? Sim. Deixa você linda. Veste muito bem, gente. As peças dela. É uma peça muito bem feita. É muito trabalhada. E o acabamento perfeito. E os detalhes, ó. Com os detalhezinhos. Vamos mostrar. Vai ter também esse barrado aqui desfiado, né? Fendas na frente. Vai ter detalhezinhos em pérolas. Com detonadozinho. Linda ela. Ela é perfeita. A mercadoria dela não tem assim um que a gente, né amiga, reclamar da mercadoria. Com certeza até agora só sucesso. Só sucesso. Então você também conhecer a mercadoria da gente. Então vem comprar e vem chocar a loja e arrebentar ainda nas vendas agora para o final de ano, né amiga? Se Deus quiser. Aqui você também vai encontrar o segmento masculino. Calças, calças não, shorts, né amiga? Só bermudas. Ela vai ter as bermudas slim e vai ter a plus size também. Que a gente vai mostrando, iniciando, mostrando aqui o tamanho plus size, né? Isso. Que é o 44, o 46 e também temos até o 50. Olha que maravilha. Vai ter a numeração 50 ou plus size. Sim. Trabalhamos até a numeração 50 para o pessoal, o público masculino. E temos a slim, que são esses modelos aqui. O 36 ao 50. Que bom. E o bom porque vai ter variedades. Vai ter a bermuda plus size, ela colorida. Sim. E temos ela em jeans. E ela no jeans. Isso. Aí fica de quanto amiga, as plus size? A plus size, ela sai a preço de atacado a 45 reais. Também enviamos peças a partir de 10 peças. E temos também a jeans, que é o mesmo valor. Apesar de serem materiais diferentes, né? Que esse é o jeans. E esse daqui conhecemos como brim. E outros chamam também como esporte fino. E temos o diferencial, que são os bolsos. Vamos mostrar aqui de pertinho os bolsos para o pessoal ver. Olha só, gente. Esse acabamento é perfeito, ó. No bolsinho embutido. Todos bem feitinhos, né amiga? Sim. Bem trabalhado. Tem um capricho total, né? Com certeza. Sempre pensando no melhor para os nossos clientes. Para quem comprar, voltar a comprar, né amiga? Com certeza. Voltar mais vezes e trazer mais clientes para ficar com a nossa marca também. Com certeza. Então vamos mostrar aqui para o pessoal o que tem a jeans também. Temos agora as brancas. Vai ter a colorida. Temos a colorida. Vai ter nos jeans também. Agora para a final de ano. Olha, vou mostrar aqui que é a queridinha do momento. Com certeza. É o que nós estamos mais fazendo pedido. É a branca. E é para a final de ano. Que maravilha. A branquinha que não pode ficar de fora, né amiga? Com certeza. É a peça coringa do final de ano, né? Com certeza. E esse modelinho aqui é perfeito, olha. Vai ter bolsinho embutido, né? Todos bem feitinhos, bem costurados. E vai ter também aqui na frente um bolsinho forrado, né? Sim. Que, ó, cabe o celular e perfeitamente a carteira. Bolso fundo, sim. Para dar maior comodidade. Muito bom. E a mercadoria dela, gente, é perfeita. As costuras dela. Olha isso. Um acabamento perfeito. Muito boa a mercadoria. Maravilhosa. E o precinho maravilhoso. Que essas daqui estão apenas a R$33,00. Olha, R$33,00. E tem numeração até? Sim, do R$36,00 ao R$46,00. Sai nesse valor. E do R$48,00 ao R$50,00, que é o valor do pulsar, sai a R$45,00. Olha que maravilha. Então tem preço e também tem qualidade. Temos preço e qualidade, com certeza. Preço baixo e qualidade para comprar. Para revender e arrebentar nas vendas. Isso. E arrebentar nas vendas de final de ano e do resto do ano inteiro. Para a gente fazer sucesso juntos. Com certeza. Aqui vai ter peça tanto para as festas de alta temporada, como tem para todas as estações. Isso, para toda a época. Vai ter os coloridinhos para o verão que está chegando também, né? Sim, vai chegando também agora o verão. Clima de carnaval logo após o ano novo. A gente já entra em clima de carnaval. Já temos também clima de copa, que é o verde, o amarelo, o azul. Então é só a gente usar a imaginação e diversificar com as colorações que nós temos disponíveis. Com certeza. A gente vai deixar para vocês também o WhatsApp de venda, certo? E o endereço aqui tudo bem direitinho, que fica no cartãozinho, né? Vamos mostrar aqui para o pessoal, focar bem no WhatsApp de venda deles. Olha só. O WhatsApp de venda é 81998. É 98, amiga? 8103-8992. Repetindo. 81, que é o DDD, 98103-8992. Olha que bom. E o Instagram para seguir bastante, né? Isso. É só me dar o arroba, a T-Dins, oficial. Sigam lá e venham ver as novidades que nós temos para oferecer para vocês. Com certeza. E a gente vai deixar também uns links na descrição para facilitar o cliente. Sim, com certeza, para facilitar o cliente a localização. Venham vocês também fazer parte da T-Dins. Estamos localizados no Altas Horas Outlet. Olha que bom, gente. Ela é um amor de pessoas. Já sempre conseguem atender o cliente. Olha o esposo dela. Com certeza a entrega é super garantida, certo? Sim, gravamos assim que estamos embalando a mercadoria. Mandamos para o cliente para garantir a ele a certificação que realmente estamos enviando a mercadoria, que não vai ter nenhuma danificação. Assim que entregamos, mostramos a embalagem, o envio onde está sendo, tudo certinho. Não se preocupe que a mercadoria vai chegar garantida com sucesso. Olha que maravilha, né amiga? E a mercadoria é toda revisada, né? Tudo certinho, antes de a gente fazer, a gente verifica se não tem nenhum ponto para o lado, tudo certinho. Antes de trazer a mercadoria para a loja, a gente já garante que está sendo de qualidade. Olha que maravilha. Então vem comprar, vem estocar a loja de vocês, não perde mais tempo. Para quem está vindo aqui em Santa Cruz, não deixe de vir aqui no Altos Lentes Altas Horas e também conferir aqui a T-Dins. Estão prontos sem atender o cliente, né amiga? Sim, sempre. Com melhor qualidade para vocês. Com a entrega para todo o Brasil. Então é isso aí, gente. Já deixa bastante likes, deixa o seu comentário. Compartilha, chama amigas, amigos, família e vem acompanhar o canal. Porque está na feira, também está aqui no canal Feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Tchau!